Bolsonaro finalmente dá indicações de quem vai ser o nosso diplomata, o homem das relações exteriores, vocês vão cair de costas gente, mas a indicação desse homem foi feita pelo Olavo de Carvalho, sim, Olavo de Carvalho, aquele que não passou do quarto ano primário e que desconsidera o heliocentrismo, ele acha que a terra não gira em torno do sol, esse homem completamente maluco, que botou arma na cabeça de filho, que é visivelmente perturbado, desescolarizado, fora do mundo, deu indicações para o Bolsonaro e o Bolsonaro pegou uma pessoa igualzinho Olavo de Carvalho, completamente doido e igualmente desinformado, esse rapaz, ele se chama, olha só, ele se chama Ernesto Araújo, olha só o que ele colocou no blog dele, um blog bolsonarista que ele fez antes das eleições para fazer militância para o Bolsonaro, sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor, vocês já ouviram falar de alguma obra de Ernesto Araújo? Eu não ouvi, ninguém ouviu, sim, ele tem 28 anos de serviço público, essas pessoas que tem 28 anos de serviço público são os críticos do serviço público que querem privatizar tudo, sobreviveram por conta do salário que nós pagamos para eles, mas tem ódio do serviço público, tem ódio de tudo que é público, quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista, você já ouviu falar dessa ideologia globalista? Há uma ideologia globalista? Agora veja só, globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, primeiro que o marxismo cultural todo mundo sabe que é uma invenção boba do Olavo que não significa nada, segundo é a globalização o movimento do capitalismo internacional, porque é que o marxismo estaria a favor do capitalismo internacional e comandando os empresários a fazer uma globalização, quer dizer, a globalização é a integração dos povos por conta do mercado internacional e quem estaria aí fazendo isso são os marxistas, desenvolvendo o capitalismo globalmente, fantástico, tem mais, essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão, bom, vamos ver o que é anticristão para ele, vamos ver o que é cristão para ele, olha só, olha só, a fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, então veja só, o globalismo é anticristão, mas o que é ser cristão? Ser cristão é ser antiglobalista, ou seja, olha o raciocínio vicioso, lutar contra o globalismo cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, o que? Gente, os empresários estão todos reunidos desenvolvendo o capitalismo, o objetivo deles não é ganhar dinheiro, não é lucrar, não é desenvolver as forças produtivas, nada disso, o que eles querem mesmo, segundo este maluco, é romper a conexão entre Deus e o homem, eles estão super preocupados em romper a conexão entre Deus e o homem, e aí sabe o que eles querem fazer? Tornado o homem escravo e Deus irrelevante, os empresários estão preocupados em tornar Deus irrelevante e tornar o homem escravo, quer dizer, ele não fez a escola primária, ele não sabe que o mundo da escravidão é justamente um mundo rompido pelo capitalismo que precisa instituir sempre e sempre o trabalho assalariado e não o trabalho escravo, nem mesmo o trabalho escravo no segundo sentido, você sabe muito bem como as leis trabalhistas evoluem junto com o capitalismo. agora, cada vez mais gente, nós sabemos que tanto Weber e tantos outros estudiosos mostraram que as forças capitalistas se desenvolvem junto com as forças religiosas e não ao contrário. o projeto metapolítico, é o blog dele, chama Metapolítica 17, o projeto metapolítico significa essencialmente abrir-se para a presença de Deus na política e na história. peraí, Deus na política e na história, eu já ouvi essa conversa, se não seria uma conversa meio Bin Laden, não seria uma conversa meio de fanatismo, de montar estado teocrático, Deus entrar na política? peraí, mas tudo que nós aprendemos das religiões hoje é o que é de Deus e o que é de Deus, Deus, não é o que é da política, o que é da política, ser cristão é na boca de Jesus, dai a César o que é de César, a política é o mundo da política, o mundo da religião é outro mundo. O próprio Jesus coloca as questões que mais tarde vão ser aproveitadas pelo liberalismo político, de separar as esferas da religião e da política, exatamente para que todos possam ter a religião que quiser, o Estado é laico e não se mistura com a política. Aqui não, aqui tem uma insinuação de que esse blog é para desenvolver uma espécie de teocracia. Não à toa, o Bolsonaro faz a campanha em nome de Deus e Deus acima de todos. Por que Deus? Porque você pode imputar a Deus qualquer coisa. E aí você, como representante de Deus, governa. Gente, nem os reis absolutistas ousaram fazer isso. Só mesmo os terroristas árabes participam desse tipo, só o ISIS participa desse tipo de pensamento. Mas vamos em diante. Vamos adiante que a loucura não para aí. É uma loucura neonazista, você percebe, porque ela vai contra o capitalismo internacional, a ideia do capitalismo nacional. Olha só. Agora ele vai falar do quê? Da esquerda globalista e da sua política antinatalista. E ele vai combater o climatismo e o racialismo. Adivinha o que é isso, gente? Antinatalista. Ele disse que o PT e todas as forças de esquerda querem proteger... Não, eu estou falando sério. Ele diz isso. Todas as forças de esquerda querem proteger a terra. E para isso, essas forças de esquerda querem que as mulheres não procriem. Daí a defesa do aborto. Por quê? Porque cada criança respirando é mais gente emitindo gás e destruindo o planeta. Então é uma política antinatalista o que as esquerdas fazem. E ele quer fazer com que as mulheres voltem a reproduzir e respirem e expirem e façam tudo com o planeta. Por quê? Porque é totalmente mentira que existe um aquecimento global. É mentira. Segundo ele, é mentira. E ele disse mais. Olha só. Que há nisso tudo um racialismo. O que é isso? Olha só. Que a esquerda quer mandar na hora de acender a luz, na hora de andar de carro, na hora de economizar água. A esquerda quer mandar. Ou seja, nós aqui em São Paulo tivemos, dois anos atrás, uma seca enorme. Aí o Alckmin foi pra televisão pedir que nós economizássemos água. E nós economizamos. Nós conversamos com as crianças. Não deixa a luz acesa. Ele disse que isso é tolher a liberdade e inventar um climatismo. inventar que o planeta está acabando. Mas o planeta está acabando se nós não cuidarmos dele. E toda criança sabe disso. E todo cientista sabe disso. Ele disse que não. Ele disse que nós temos que continuar poluindo. Porque é tudo mentira essa história do climatismo. E ele diz mais. Que quem nega cai na masmorra intelectual. Não é que cai na masmorra intelectual. É que quem nega sai do bom senso. Nós estamos tendo mais furacões. Nós estamos tendo mais questões. Os oceanos estão, de fato, de fato, a se aquecendo. A calota polar está, de fato, degelando. Nós, nas nossas vidas, estamos aumentando a quantidade de lixões que nós não damos conta. Não precisa ir longe, gente. A Universidade Federal, aqui em São Paulo, foi feita num terreno que era um lixão. Aí as aulas foram interrompidas porque o lixão começou a emitir gases. O que é isso? Não é só o má planejamento da construção da universidade. É porque toda a terra que tinha estava poluída. Não, a poluição não existe. É uma invenção. Ou seja, os próprios empresários estão preocupados com a poluição. Mas se eles se preocuparam com a poluição, eles viram empresários de esquerda, marxistas. Ele diz aí. Agora, veja só. Olha só. Olha só. Hã? Olha só. Ele diz que a nação é formada por gente da mesma etnia. Que se vier estrangeiros e começar a cruzar com a gente, nós vamos gerar uma não-nação. Porque nós vamos ter pessoas diferentes, como filhos. Olha só. Então, e aí entra exatamente o racismo do Hitler. Igualzinho, gente. Ou seja, a nossa raça e a dos estrangeiros que não devem vir para cá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ele diz que nós, nós da esquerda, criminalizamos os filmes da Disney. Gente do céu. Que nós criminalizamos o amor aos filhos. Isso aqui que ele fez é por conta do Olavo de Carvalho ter lido aquele meu artigo, né? A ditadura do amor. Então, aí aparece, né? Aí aparece. Ok? Por quê? Porque eu disse no artigo que nós obrigamos as mães a amarem os filhos incondicionalmente. Mas nós, pais, não fazemos isso. Nós empurramos isso para as mães. Nós não sabemos o que é ser mãe. Nós não sabemos a desgraça que é ser mãe. Eu disse isso. Pronto. A desgraça que é ser mãe. Ser mãe é coisa santa. Ser mãe é coisa santa? Vai ser mãe. Vai levantar de noite. Vai cuidar de filho. Vai ter três jornadas. Vai depois descobrir que o filho está no tráfico e ficar lá indo na cadeia para protegê-lo. Quantas e quantas mães não existem que estão nessa condição? Ser mãe não é fácil. Os pais. Os pais. Os pais desaparecem. Por isso que eu disse. A ditadura do amor. Quer dizer, em nome do amor faz-se a mulher sofrer. Mas não pode falar isso. Por quê? Porque tem que fazer a mulher sofrer. Entendeu? Então aí ele aparece para dizer que nós estamos criminalizando o amor. Não, não. Eu estou criminalizando a irresponsabilidade do homem sobre a mulher. Deixar a mulher sozinha. E depois diz. Quando a mulher se desespera. Fala. Ah, mas você não tem instinto materno. É isso que eu estou criminalizando. Mas inverte tudo. Agora veja só. Olha só. Que nós, da esquerda, nós temos um plano. Nós queremos fazer com que todo mundo seja infeliz. E aí haja um suicídio coletivo da humanidade. O projeto totalitário do Partido dos Trabalhadores faz parte integralmente. Até a medula dos seus ossos. Até o fundo do buraco que tem no lugar do coração. E tudo isso é para levar a humanidade ao suicídio. E por isso nós não queremos deixar eles conversarem. E nós queremos censurar o WhatsApp. Ou seja, a gente quer furar a bolha deles no WhatsApp. E eles não querem. Eles têm medo de conversar conosco. Por quê? Porque nós somos globalistas. E aí. Ele diz que. Essa conversa de fake news. É conversa de jornalista da imprensa profissional. Da mídia. Não existe fake news. Que nós estamos falando que tudo é potencialmente falso. Mas não é tudo falso. E que é ali na internet que nós temos que pesquisar. Ele diz isso. O homem sozinho tem a capacidade de pesquisar. Conversar. Raciocinar. E distinguir tudo isso individualmente. Não. Nós não temos. Nós precisamos do jornalismo profissional. Nós precisamos da mídia. Nós precisamos da crítica universitária. Mas como o Olavo de Carvalho não conseguiu passar pela escola. E nunca conseguiu ter sequer uma profissão. Ele inocula isso nesse bobo. Para esse bobo virar neonazista igual ele. E aí esse cara. Escreve isso. E vai ser uma autoridade no Brasil. Ou seja. Vai ser uma piada. Vai ser uma piada. E tudo isso. Levado adiante pelo marxismo cultural. O que é marxismo cultural? Agora entra o Olavo de Carvalho para dizer a seguinte coisa. Se você conversa de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer assunto. Que é tabu. O objetivo disso é fazer com que desapareça o tabu. E aí a humanidade se transforma. Por quebras de tabu. Mas não é assim o desenvolvimento humano? Não é exatamente assim. Isso não tem nada a ver com o marxismo. Isso é o desenvolvimento humano. Nós começamos a conversar de coisas novas. E vamos mudando nossas práticas. Se isso é pecado. Então a existência da história humana é o pecado. Isso é o marxismo cultural. Quer dizer, o que o marx tem a ver com isso? O que o marx tem a ver com isso? Ele, como tantos outros filósofos, inventaram novas conversas. E alguns dos vocabulários deles foram adotados e outros não. E assim nós vamos nos desenvolvendo. E ele chega até a dizer aqui que nós criminalizamos a piada. Por conta do politicamente correto. Aí entra o pão de. Ele não percebeu que o politicamente correto não é a criminalização da piada. É a suavização das nossas relações. Vou dar um exemplo concreto. O Silvio Santos é uma pessoa da velha guarda. Ele foi e fez uma indelicadeza com a Cláudia Leite. Eu estava conversando no bar com colegas que jogam basquete comigo. Gente de todas as classes sociais, de todas as coisas. Ninguém gostou daquilo que o Silvio Santos fez com a Cláudia Leite. Acharam uma deselegância. Cobrar do Silvio Santos que ele não faça uma abordagem daquele tipo na TV com mulher nenhuma. Não é implantar uma ditadura sobre o Silvio Santos. É simplesmente pedir para que ele seja um homem mais suave. Mas você pode ser um galanteador? Pode, claro. Mas há galanteios e galanteios. Eu não posso chegar para uma moça na TV ou em qualquer lugar e dizer para ela, sabe? Sem conhecê-la, sem nenhuma intimidade, eu chego para ela e digo, olha, eu estou ficando excitado por conta dessa sua roupa. O que é isso? Ele tinha visto a Cláudia Leite quando para falar isso para ela? Primeiro que não se fala isso de público. Segundo que mesmo que fosse individualmente, ele teria que ter uma longa amizade com ela para dizer isso. Meu Deus do céu. Eu quando vou fazer um elogio, mesmo a minha esposa, que estamos juntos há mais de 15 anos, mesmo a minha esposa, eu nunca abro uma carteira, uma sacola, uma bolsa da minha esposa sem pedir. Eu não chego jamais para ela e vou botando a mão nela sem iniciar uma relação íntima, mesmo eu não tenho como pressuposto a intimidade. Quer dizer, ela chega em casa e já estamos íntimos. Não, espera aí. Calma lá. Como que você chegou do trabalho? O que aconteceu hoje? Nós sentamos para conversar. Aí nós trocamos carícias. Aí nós podemos, num segundo... Quer dizer, isso é ser suave. Isso é entender a vida. Agora, essas pessoas nunca tiveram esposas, nunca se relacionaram com mulheres. Por isso que as mulheres estão contra esse tipo de gente. Se você vê as pessoas... Esse Olavo de Carvalho, esse rapaz aí, o próprio Bolsonaro, o relacionamento que essas pessoas têm com mulheres, é algo assim que deixa a gente, sabe, absurdado. Absurdado. Né? Eles têm ódio de ver um casal se amando de verdade. Quando o Obama e a Michelle começaram a representar a América e eram negros e tinham uma família legal, organizada, você precisa ver como essa gente ficou com raiva. Com raiva, com ódio. O Pondé escreveu na Folha de São Paulo que mulher só quer dinheiro. E que o homem obedece a mulher por conta de um prato de comida e para poder fazer sexo. É isso que ele entende como casamento. Meu Deus do céu, se eu entendesse isso como casamento, eu me olhava no espelho e jamais casaria. Falava, não, eu não sirvo para me relacionar com mulheres. Bom, mas eles não gostam de mulheres, né? Essa gente. Eles odeiam mulheres. Por fim, ele está nos acusando de hastear a bandeira comunista na sociedade universal materialista e fincá-la no Brasil. Tudo isso feito por marxistas e empresários que desenvolvem o capitalismo. E tudo isso feito a partir de uma ideologia, que é a ideologia do Alckmin, né? De mandar economizar água. Olha, é uma mistura de Bin Laden com Hitler, mas saído de um sanatório daqueles que dão choque, daqueles que nem existem mais, que dão choque. É isso, o cara que vai ser ministro das relações exteriores. Uma Olavete doida, doida demais. Nós vamos passar vergonha. Mas, gente, nós estamos na resistência. Nós vamos pegar no pé desses idiotas.